Música Aqui no norte, o norte aqui todo mundo quebra Música Música Essa torcida do Bahia tem que ser estudada Um time descarado desse, todo mundo aqui Música Olha o campeão do Bacató Música 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 Meu Bahia, meu Bahia Meu Bahia, meu Bahia Meu Bahia Para mim já é outra coisa que já está perdendo a graça Esse Bahia, meu Bahia Aliás, já feiteu há muito tempo Fiz a coisa que paga a bunda aí pior ainda Música 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 Obrigado por assistir.